Olá, servidor público de Rondônia. Meu nome é Mauro Roberto, sou Auditor Fiscal de Carreira, já sou servidor público do Estado de Rondônia há 34 anos. Tenho formação em Administração e Direito. Hoje, eu estou concorrendo a uma das vagas ao Conselho Administrativo do Iperom. Gostaria muito de contar com o seu apoio. Tenho como principais propostas o fortalecimento do nosso Instituto, a autonomia, bem como também a paridade de representação entre servidor e governo, servidor e empregador. Quero contar com o seu apoio. No dia 20 de julho, vote Mauro Roberto, número 12. Preciso do seu apoio. Vamos fazer um Instituto Iperom cada vez mais forte. Um abraço a todos.